e fala galera seja todos bem vindos aqui no canal mais uma vez galera e dessa vez no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês ensinando para vocês como fazer essa cor você sabe que que cor é essa galera não sabe então você vai aprender então se você quer aprender fica até o final do vídeo se inscreve se não é inscrito compartilha se você puder e não se esquece também de ativar as notificações para receber outros vídeos quando saem por aqui tá bom então é o seguinte é a partir de agora deste momento desse vídeo eu vou começar a colocar aí no nas inscrições a quantidade de gotas que eu tô usando no vídeo que a galera tá 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 cobrando né que é a quantidade de gotas que eu coloco aí cada receita então se a galera tá cobrando a voz da galera a voz de Deus então eu vou fazer essa parte de agora então vamos pro vídeo que vamos começar agora galera e então galera para gente começar nesse vídeo aqui galera a vamos fazer a cor bronze tá galera essa é a cor bronze lembrando que uma das coisas também o bronze não existe uma cor só esta é apenas uma delas que você vai aprender hoje aqui e para começar nós vamos utilizar 100 ml de tinta branca galera já vai ficar diluída no pontinho de usar tá bom então para gente começar a gente vai usar vamos usar aqui o corante é corante laranja tá bom galera vamos usar também o corante amarelo e vamos usar também o corante marrom galera é só lembrando aqui também lá que eu vou eu vou falar para vocês aqui tem gente me cobrando aí a quantidade de 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 corante que eu coloco para uma lata de 18 litros galera eu não recomendo fazer é esse tipo de de tinta em muita quantidade porque vai pegar muito corante no final ainda não pode dar certo por causa de que é muda muito galera de corante para corante a cor da tinta também muda muito então você vai acabar gastando mais então se você for pintar é sua casa inteira por exemplo compra uma compra uma tinta já pronta de uma cor só dependendo das coisas eu vou comprar mas já compra pronta já tá bom aquilo é o que eu indico para você para você fazer até 3600 3 litros é a base para você tá fazendo que você quiser chegar uma cor bonita para você tá pintando aí sua residência tá bom então eu não recomendo se você quiser fazer você faz você a a quantidade de conta que eu vou deixar aqui na descrição é só você multiplicar você faz o tanto que você quiser mas eu não recomendo você tá fazendo de muita quantidade porque você pode pode não dar certo e depois você vai me cobrar tá bom então vamos para o vídeo galera dito tudo isso galera eu coloquei aqui é 40 gotas de corante laranja tá bom não se se preocupe se eu esquecer de algum outro vou deixar na descrição para você tá e aí também pegando lá e fazendo aí suas contas lembrando que você vai pegar as quantidades que eu coloquei aqui nessa coisa nessa nessa receita e colocar na aí multiplicar fazer suas a quantidade que você quiser tá bom levando que até até 3 litros dá tá bom galera é isso aí depois colocado aqui é só mexer mexer me lembrando que tem que mexer bem mexer também galera para tá é mexendo aí deixando todo o corante todo envolvido na tinta ali tá bom eu me recebo sempre com o pincel para tá tirando todo o resíduo de tinta ali que fica no fundo do corpo tá bom eu vou colocar agora vamos colocar o marrom agora vou contar aqui as gotinhas tá uma gota duas três quatro cinco seis sete oito nove eu coloco aos poucos galera de repente depois se precisar eu coloco mais tá pronto tá bom galera como o marrom é a última é o último corante que eu vou colocar se precisar eu saio colocando mais tá bom até chegar o meu tom desejado bom então agora depois de mexido aqui eu percebo que cabe mais corante aqui galera o tom é a quantidade que você quiser é se você quiser mais escuro você coloca mais tá bom eu acho que uma gotinha aqui vai chegar o tom que eu quero para mim tá bom já tá galera esse é o tom porque eu esperava chegar lembrando que as gotas vai estar na descrição do vídeo tá bom galera e tanto aqui a nossa cor de bronze tá bom espero que vocês tenham gostado se você gostou mais uma vez galera like no vídeo que se inscreve compartilhe e ativa as notificações fique todos com deus galera